Boa tarde, pessoal. Eu sou Carolina Colares e eu vou apresentar o trabalho Especialização Elevacional e o Monitoramento dos Efeitos das Mudanças Climáticas e Insetos, Besouros e uma Montanha da Floresta Tropical Brasileira. Esse trabalho é de minha autoria juntamente com esses demais autores. Em ambientes de montanha na região tropical, é esperado que haja menores variações sazonais da temperatura do que em regiões temperadas. Isso porque esses ambientes apresentam clima quente e temperaturas médias que variam muito pouco ao longo do ano. Isso favoreceria, então, a seleção de espécies evolutivamente adaptadas às temperaturas encontradas em seu hábitat, vivendo em condições muito próximas aos seus limites inferior e superior de tolerância térmica. Essas espécies, então, teriam maior especialização térmica e, portanto, seriam mais sensíveis frente às mudanças climáticas. É esperado que, ao menos em parte, a amplitude de distribuição das espécies possam indicar a sua tolerância térmica. Vários estudos mostram que a amplitude de distribuição elevacional das espécies pode alterar frente às mudanças climáticas. Entretanto, pouco se sabe sobre a amplitude de distribuição elevacional de insetos nesses ambientes e os efeitos das mudanças climáticas sobre os mesmos. Os bioindicadores são geralmente utilizados para monitorar os efeitos das mudanças ambientais em sistemas bióticos. Mas é muito difícil selecionar indicadores adequados. Isso porque existem uma grande variedade de critérios de seleção disponíveis na literatura. Os insetos são organismos sensíveis que respondem rápido e já foram reportados como bons indicadores de mudanças climáticas, uma vez que o clima afeta diretamente a sua reprodução, sobrevivência e desenvolvimento. Dentre os insetos ainda se destacam os coleópteras como sendo os organismos mais diversos do nosso planeta. Nesse contexto, a gente sugere então um método para identificar espécies de besouros que podem ser usadas para monitorar os efeitos das mudanças climáticas sobre os insetos de montanhas tropicais. E para ilustrar esse método, a gente descreve então a distribuição elevacional de diferentes grupos de besouros e relaciona essa distribuição com a distribuição térmica desses organismos. O trabalho foi realizado no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que se situa no bioma Mata Atlântica, um dos principais hotspots de biodiversidade do nosso planeta. E é uma região extremamente ameaçada pela ação antrópica. O parque se encontra entre os municípios de Petrópolis, Teresópolis, Magé e Guapimirim, com elevações que vão de 80 metros a 2.263 metros acima do nível do mar. O parque ainda tem quatro fitofisionomias, sendo elas baixa montana até 800 metros aproximadamente, montana entre 800 e 1.500 metros, alto montana entre aproximadamente 1.500 e 2.000 metros e campos de altitude que ficam acima dos 2.000 metros aproximadamente. O parque foi criado com o objetivo de proteger a diversidade da Serra do Mar, em especial os campos de altitude. A coleta foi realizada utilizando-se armadilhas de interceptação de voo do tipo Malese, contendo frascos coletores com álcool 98%. Durante a estação chuvosa de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015, as armadilhas foram dispostas em 15 elevações, sendo que em cada uma dessas elevações foram colocadas duas armadilhas, de 130 metros a 2.170 metros acima do nível do mar. Os frascos coletores foram trocados mensalmente, totalizando então 90 amostras. Além disso, os dados de temperatura também foram coletados, utilizando-se data loggers nessas 15 elevações, e esses dados foram coletados para investigar os nichos climáticos das espécies. Foram calculadas as médias mensais e temperatura média da estação chuvosa para cada ponto elevacional, considerando-se as temperaturas máxima, média e mínima, que foram coletadas diariamente a cada hora. O material, depois de coletado, foi levado ao laboratório e triado com auxílio de microscópios estereoscópicos e armazenado em potes plásticos etiquetados contendo álcool 98%. Ainda dentro desse material coletado, foram então separados seis grupos de besouros pertencentes a diferentes grupos tróficos. Isso porque a gente não sabia a priori se diferentes grupos tróficos responderiam de maneira diferente a variações no ambiente. Esses grupos foram identificados por taxonomistas especialistas, da seguinte maneira. Dentre os herbívoros, os serambícides foram identificados pela professora Marcela Monnet, os eumopines foram morfospeciados por mim, e as morfospécies foram posteriormente checadas pela Jéssica Viana. Dentre os predadores, pengódide e carabide foram identificados pelo André Rosa, o Lampiride foi identificado pelo Luiz Felipe Lima da Silveira, e dentre os fungívoros, os antríbides foram identificados pelo professor José Ricardo Miras Mermudes. Esses seis grupos de besouros tiveram seus indivíduos contados e identificados ao menor grupo taxonômico possível. Com relação aos critérios de seleção de indicadores, a gente considerou então a biologia e ecologia das espécies, combinando então a amplitude elevacional de distribuição e abundância. Isso porque as espécies mais especializadas em termos de amplitude elevacional provavelmente apresentam tolerância térmica mais restrita, respondendo então mais rapidamente a variações na temperatura do que aquelas espécies de maiores amplitudes. Bom, então considerando isso, a gente definiu, a gente sugere o uso de um critério principal de seleção de indicadores que leva em consideração de maneira combinada a amplitude elevacional de distribuição das espécies e a abundância dessas espécies. Então as espécies elas deveriam ter uma amplitude de distribuição restrita, então até cerca de 610 metros de amplitude de distribuição e nesse caso uma abundância de cerca de, no mínimo, 25 indivíduos. Já para aquelas espécies registradas em apenas uma elevação, a gente considerou então uma abundância de, no mínimo, 15 indivíduos. Além desse critério principal, que combina a abundância e amplitude de elevação, a gente ainda sugere o uso de um critério adicional, que é a facilidade de identificação. Então aqueles indivíduos com tamanho maior e com características mais facilmente identificáveis foram considerados com prioridade. O número de indivíduos foi contado para todas as espécies dos seis grupos de coleóptera. A abundância total, ela considerou todos os três meses de coleta. A riqueza, ela foi considerada de forma interpolada. Com relação à suficiência amostral, a gente usou os dados de abundância e o intervalo de confiança de 99% calculado a partir do programa I-NEXT. Com relação à amplitude elevacional das espécies, a gente, então, para calcular essa amplitude elevacional, pegou a elevação mais alta onde uma espécie foi coletada e diminuiu da elevação mais baixa onde essa espécie foi coletada. Com relação à amplitude térmica, foi calculado de maneira similar, só considerando dados de temperatura. E dessa forma, então, a gente conseguiu obter os graus de especialização das espécies, calculando, então, a amplitude média de distribuição para cada grupo de coleóptera. Essas diferenças nas amplitudes médias de distribuição dos grupos foram analisadas a partir de análise de variança nova e, posteriormente, foi feito teste de Tuck. Com relação à temperatura, é possível observar que a temperatura, ela diminui com o aumento da elevação, como já é esperado para gradientes elevacionais, e a gente ainda observou que há uma diminuição de aproximadamente 0,5 graus Celsius a cada 100 metros em elevação. Foram coletados 2.963 indivíduos pertencentes a 272 espécies, sendo que a maioria dessas espécies, o que corresponde a aproximadamente 46% total, apresentou apenas um ou dois indivíduos, ou seja, espécies raras. Esse é um padrão muito comum para florestas tropicais. Com relação à suficiência amostral, a gente consegue ver aqui que Fengodide, em rosa, e Lampiride, em azul mais escuro, parecem quase atingir a assíntota e tiveram a sua riqueza dentro do intervalo de confiança. Já os demais grupos, eles não se encontraram dentro do intervalo de confiança calculado, mas tiveram valores muito próximos e por isso a gente considera que foram bem coletados. Com relação à amplitude de distribuição adovacional, ao considerar-se então as espécies com três indivíduos ou mais, a gente conseguiu ver que há sim uma diferença significativa entre a amplitude de distribuição adovacional dos diferentes grupos. Eumolpina e Lampiride apresentaram as menores amplitudes de distribuição adovacional. Foram seguidos por Fengodide, e Antríbide, Carábide e Cerambicide foram os grupos com as maiores amplitudes de distribuição adovacional. Ao considerarmos então aquele critério principal que leva em consideração a amplitude de distribuição adovacional e a abundância, a gente então conseguiu observar que Antríbide e Carábide não têm espécies que atendem a esses critérios, entretanto, 15 espécies foram selecionadas dos outros grupos como potenciais vindicadores. Cerambicide apresentou uma espécie que atendeu a esse critério principal, sendo ela a nocefala obliquata, que tem uma amplitude de distribuição de aproximadamente 460 metros de elevação e abundância de 38 indivíduos. Já Eumolpina apresentou nove espécies que atenderam a esse critério, sendo que uma dessas espécies tem uma amplitude de distribuição elevacional de mais de 500 metros, sete espécies foram restritas aos campos de altitude e uma única espécie foi coletada em um único ponto elevacional, sendo ela a Mopini SP14, com 20 indivíduos. Dentre os Lampirid, uma única espécie também atendeu aos critérios de seleção, sendo ela a Futuris elíptica, que foi coletada em uma única elevação e apresentou uma abundância de 15 indivíduos. Dentre os Pengodidi, foram selecionadas quatro espécies como potenciais do indicadores. É importante ressaltar que, dentre essas 15 espécies selecionadas como potenciais do indicadores, nenhuma apresentou uma amplitude térmica maior do que 2,58 graus Celsius. Então, a gente considerou ainda, em cima desse critério principal de seleção, um segundo critério adicional, que foi o da facilidade de identificação, priorizando aquelas espécies maiores e com características mais facilmente identificáveis. Ao fim, foram selecionadas cinco espécies como potenciais do indicador, sendo Haldênia SP4, Onocéfalo obliquata, Eumopini SP11, Eumopini SP12 e Futuris elíptica. Apesar de três dessas cinco espécies não estarem identificadas, nós apresentamos no trabalho pranchas com fotos para auxiliar na identificação, juntamente com a diagnose detalhada dessas espécies. A gente, então, discute os resultados desse trabalho, considerando ali as projeções do IPCC para aumento de temperatura até o final desse século. Dessa forma, a gente consegue entender melhor como que pode-se trabalhar esses bioindicadores. Então, num cenário de aumento de temperatura de 0,9 a 2,3 graus Celsius, como no RCP 4.5, se a gente considerar um aumento de 2,3 graus Celsius até o final desse século, isso corresponderia a uma alteração de cerca de 460 metros das zonas bioclimáticas. Já num cenário mais grave, com um aumento de 4,4 graus Celsius, isso corresponderia a uma alteração de cerca de 880 metros das zonas bioclimáticas. Essas variações na temperatura podem, então, resultar numa alteração da distribuição das espécies e, consequentemente, um descompasso das interações entre essas espécies. Só que é importante ressaltar que esses não são os únicos efeitos possíveis. Variações na abundância e na fenologia das espécies, entre outras, podem também ser esperadas. Mas a pergunta principal é a seguinte. As espécies, elas seriam capazes de acompanhar as alterações nas zonas bioclimáticas? E aí, em caso positivo, a gente pode tirar algumas considerações. E aí eu peguei algumas dessas espécies de bioindicadores como exemplo. No caso de uma opina SP12, que é restrita aos campos de altitude, um aumento de 2,3 graus Celsius corresponderia a uma subida de 460 metros em elevação da sua distribuição. Então, se ela é restrita aos campos de altitude, não haveria hábitat em elevação adequada em seu ótimo de temperatura, pois essa espécie não conseguiria sobreviver acima do limite da montanha. Então, a gente pode inferir que as espécies dos campos de altitude, elas estão particularmente ameaçadas pelas mudanças climáticas. Pegando como outro exemplo aqui, Halden SP4, que foi coletada de 1.250 metros a 1.810 metros, um aumento de 2,3 graus Celsius significaria que seu limite inferior de distribuição passaria a ser 1.710 metros e o seu limite superior aumentaria em 460 metros. Só que isso, então, acabaria atingindo os campos de altitude. E os campos de altitude apresentam condições muito particulares ilimitantes, como, por exemplo, o seu solo, a radiação, temperatura, entre outros. Então, essa espécie dificilmente ultrapassaria os 2.000 metros de altitude. Num cenário ainda mais grave, com 4,4 graus Celsius de aumento de temperatura, o limite inferior dessa espécie seria alterado para 2.130 metros, o que já está dentro dos campos de altitude. disso significa que, se essa espécie não fosse capaz de colonizar os campos de altitude, ela provavelmente seria localmente extinta. A gente sugere um desenho amostral, então, para o monitoramento dessas espécies. Então, a gente sugere aqui que os pontos de coleta, eles devem ter uma distância aproximadamente de 100 metros em elevação, considerando aquela variação de 0,5 metros a cada 100 metros em elevação. Além disso, devem ser dispostos dois pontos acima do limite superior de distribuição daquela espécie bioindicadora e dois pontos abaixo do limite inferior de distribuição daquela espécie bioindicadora. Dessa forma, a gente conseguiria acompanhar, então, possíveis mudanças na distribuição dessas espécies para um aumento de até 1 grau Celsius na temperatura. É importante também considerar que existem variações interanuais. Então, a gente tem que considerar isso com cautela e é importante fazer um monitoramento contínuo para entender melhor a distribuição e essa variação ao longo do tempo. A gente sugere também manter o uso de malese, já que as diferentes técnicas de coleta vão ter impactos diferentes sobre o padrão de abundância das espécies. Então, caso a pessoa opte por mudar a técnica de coleta utilizada, ela deve fazer um estudo preliminar para poder entender a distribuição dessas espécies e também o grau de especialização elevacional das mesmas para selecionar os potenciais do indicadores. O estudo apresenta importantes informações sobre a variação de temperatura regional e orientações para a seleção de besouros como do indicadores e para o monitoramento das respostas dos insetos dos insetos frente às mudanças climáticas em montanhas tropicais, usando armadilhas malese. É esperado que as espécies tropicais sejam mais sensíveis às mudanças climáticas devido à sua história evolutiva, com espécies vivendo em condições muito próximas dos seus limites de tolerância térmica. Então, com base nisso, nós sugerimos que o uso de espécies que são abundantes e com amplitude de distribuição restrita como bi-indicadores pode ser valioso para o monitoramento dos efeitos das mudanças climáticas sobre a biota, nos permitindo então avaliar como as espécies estão respondendo às mudanças ao longo do tempo. Eu gostaria de agradecer a todos que tornaram esse trabalho possível e caso vocês queiram entrar em contato comigo, segue o meu e-mail. Muito obrigada, tchau, tchau.